Conto um conto apresenta de Humberto de Campos O Juramento Narração Marcelo Fávaro Não deixe de fazer a sua inscrição e comentar o que achou do conto Caso queira ser um apoiador e ajudar a literatura brasileira a chegar a mais pessoas Entre na nossa plataforma Pix com a chave marcelofc18.hotmail.com Toda ajuda é muito bem-vinda e se transformará em mais contos Vamos à história Eu nunca mais, meu prezado senhor, tive tranquilidade na minha vida E vinte séculos que eu viva Vinte existências na terra que eu tenha Serão para pagar com o remorso de cada dia Ou antes de cada noite O horror daquela vingança Capitão Finistrere havia deixado na véspera o porto do Havre Quando travamos relações Eu e aquele cavalheiro no bar do navio Era um homem velho, magro, de grande ossatura Um tipo de quixote dos pampas A que não faltava sequer a barbicha comprida e rala Suja como a dos bodes Não obstante os meses passados no clima suave da Europa A sua pele conservava aquela tonalidade escura e áspera das ceias dos ventos e do sol Os olhos miúdos, muito vivos, desconfiados Escondiam-se óbitas fundas Sob as sobrancelhas pesadas Como duas onças em duas furnas Mascaradas de erva grosseira Chamava-se Ramon González e González E dizia ele industrial à margem do Rio Bermédio No extremo norte da Argentina Possuía ali serrarias de madeira Além de algumas fazendas de gado no sul Onde vivia ultimamente em luta Sempre com a natureza bravia O caso, porém, que me atormenta a vida, meu caro senhor Ocorreu no norte Há 30 anos E eu tinha então 40 A noite estava linda Como em geral as noites de estio Ao largo da costa francesa À entrada do Atlântico Uma lasca de lua fina e dourada Tomava posse do céu em nome de Maomé Dando-lhe, com suas estrelas A feição de grande pavilhão turco E debaixo do bojo do navio Subia o ronco fatigado das máquinas No esforço esclerótico das caldeiras O ruído fresco de uma vaga Arrebentada no costado de ferro E caindo de novo em forma de chuva grossa Sob as espumas de outra onda Nascida para morrer Foi em Conrientes que a conheci Começou o ancião Enquanto virava o seu terceiro Whisky & Soda Era filha de um amigo meu Quase uma menina Quando a vi Na visita que fiz ao pai Meu antigo companheiro de colégio E ao regressar a Concepcion de Bermedio Onde ficavam minhas propriedades Levava-a nos olhos, na alma, no coração Chamava-se Consuelo Era cândida e fugitiva Como as espumas deste oceano Que rebenta lá fora Tamanha foi, em suma A impressão que me deixou que Um mês depois Eu regressava a Corrientes Para pedir-lhe a mão em casamento E casou? Não Eu não casei Consuelo não quis E o pai Vendo há 24 anos mais moça do que eu Ela andava pelos 16 Não a contrariou E eu me conformei com isso Mas pedi-lhes que se conservassem meus amigos Que não me esquecessem Que me olhassem como um parente E que me fossem, enfim, visitar em Concepcion Para que não ficasse de tudo aquilo O menor ressentimento Mas dentro de mim, porém Rogia o jaguado egoísmo O despeito do leão velho Que não pudera devorar Como sonhara A coça tenra que vira na campina Aquele coração havia de Um dia me pertencer Era o meu juramento de morte Bateu na mesa com sua grande mão de esqueleto E pediu Garçom! Outro uísque! Limpou a boca com as costas das mãos Como quem está habituado a beber nas tavernas Ou no campo As pressas sobre o doço de um cavalo E reatou No fim do ano, em dezembro Foram a Concepcion Visitar-me o pai e a filha É claro, cerqueios de gentilezas De festas, de carinho Fazíamos longos passeios os três E foi em um desses Que se deu a desgraça A desgraça? Sim, senhor Tínhamos planejado uma visita Ao Alto Soledad Onde eu havia adquirido Uma grande extensão de terras Para a extração de madeira O senhor não conhece O Alto Vermelho Conhece? Ah, é uma floresta virgem Soturna Impenetrada Desembarcamos em Guarridja Pequeno porto Para a explotação de lenha E entramos pela mata Viajando a manhã toda O senhor não imagina O que são aquelas matas Eu tenho a impressão De que as selvas do Amazonas São assim Árvores que dois homens Não abarcam Cerram fileiras Uma ao lado da outra Numa extensão de centenas De quilômetros E lá em cima Sobre esses milagres De colunas poderosas É o todo verde e fechado Que não deixa passar Gota de chuva E que o sol só atravessa O meio dia Em forma de claridade E começava a entardecer Quando fomos assaltados Pelos índios Churupinás Que são os mais terríveis De toda a região E então Então foi o infotúnio Presos Manietados com cipós Fomos conduzidos Ao acampamento dos indígenas Sete léguas adiante Mato adentro E como me recordo ainda Dessa travessia Pela floresta Tarde toda E depois Noite fechada Olhos arregalados De terror Os pulsos Arrocheados Pelo cipós Consuelo não tinha Uma lágrima E caminhava Mais arrastado Do que pelos próprios pés Os cabelos Os seus lindos Cabelos negros E fatos Libertos da opressão Do chapéu de feltro Rolavam-lhe pelos ombros Pelo colo Pela testa Cobrindo-lhe Às vezes O rosto todo E abrindo Um parênteses Na narração O senhor Já viu coisa Que excite mais A um homem Despertando-lhe Toda a sua bestialidade Do que o corpo De uma mulher Martirizada Seminua Com os lindos Seios morenos Pulando Quase da camisa Esfarrapada O colo Arranhado O rosto porejando De sangue Pelo essorço físico E pelo pudor Consuelo Acordava-me Na alma De namorado Sem esperança Um pensamento Diabólico Eu marchava Para a morte Mas marchava Calmo Resignado E até feliz Talvez não Trocasse naquele momento Aquele caminho Recoberto De espinhos De lacerantes Pelo mais florido Da terra Outra incidência Por que o senhor Sabe Acaso O que é amar Uma criatura Sabendo que Nunca a possuirá Já imaginou Porventura O que é ver Saber Conhecer Que a mulher Que se ama Que se adora E que nos despreza Vai cair Nos braços De outro homem Dando a outrem Com o seu beijo Com a flor Do seu corpo Moço A felicidade Que sonhamos Para nós Se sabe Se imagina Isso Pode compreender A minha serenidade Ao ver Na iminência De ser destruída Sem crime Da minha parte E para sempre A taça Em que eu Pretendia beber Consuelo Não seria Não seria Minha Não me daria O seu beijo O seu corpo Mas também Não pertenceria Nunca mais A ninguém O homem Mergulhou As mãos Nervosamente Nos magros Cabelos Grisalhos Arrepiados No crânio Como penas Da crista De um pavão E reatou Antropófagos Sim Os churupinás Devoraram Nesse mesmo dia Os dois homens Da condução E no dia seguinte Pela manhã Comeram O meu amigo Restávamos Eu e Consuelo Fez uma pausa E tonou A mim Eu sabia Que não me devorariam Tão cedo Eu estava abatido Cadavérico A paixão Vinha me devorando Há meses Secretamente Como fogo Do algodão Eu estava Quase ossificado Eu sabia Que o índio Não come Nunca A presa Nessas condições Ele prefere Engordá-la Cevá-la Tratando-a Durante semanas Durante um ano inteiro E a moça Bem Consuelo Era linda E forte Eu vi Quando a mataram Com uma pancada Vigorosa No crânio Como são feios Os miolos Aparecendo Ensanguentados Entre a pasta Dos cabelos Eu vi Quando um Dos seus seios Tão redondo Tão rígido Tombado Do geral Rolou Na areia Do chão Onde um velho Cachorro O tomou Entre os dentes Indo devorá-lo Escondido Eu vi Quando esquartejaram-na Quando a retalharam Quando a distribuíram Em pedaços Sangrentos Impassível Como num sonho Eu via tudo E só Despertei Do meu Pasmo Quando um Dos índios O chefe Que tostava O seu pedaço Na fogueira Fumarenta De gordura Me veio Perguntar Em um gesto Que pedaço Eu queria Eu olhei As postas De carne fria Sobre as quais As moscas Zumbiam Com fúria A mão miúda De dedos Contraídos Em um dos quais Estava ainda Um anel Que o lidera Um dos pés Meio devorado E com as E com as cartilagens Penduradas As entranhas A cabeça Quase esfacelada Pendurada A um esteio Pelos cabelos A sua perna A sua coxa Um dos seus braços O mais lindo Que eu tenho visto Indiquei um pedaço De carne roxa Que aparecia Repugnante Entre as vísceras O qual me foi trazido E eu comecei Também a devorar O velho Estremeceu todo E concluiu Enquanto um arrepio De horror Me sacudia Era o coração Havia cumprido Meu juramento E batendo Com força Na mesa Gritou Garçom Outro duplo Muito bem Olá meus caros amigos Sejam muito bem vindos Horrível Conto hein Aliás Até de mau gosto Eu só estou trazendo Para vocês Eu vou até colocar Um limite de idade Para maiores de idade Para que Eu acho que Tem coisas que são Sinceramente Desnecessárias Embora É um conto Que fazia parte Da cultura Ali Pode ter ocorrido Realmente Humberto de Campos Não começou agora É um escritor Já clássico Da literatura brasileira Já li Já li alguns Outros contos Dele Como Os olhos Que comiam carne O monstro A luz Dos mortos Então eu gostaria Até de trazer Mais contos Dele Aqui Porque realmente Falam que não existe Horror Terror brasileiro Só uma pitadinha Para a gente Colocar em questão Essa afirmativa Que embora Eu tenha achado Aqui de muito mau gosto A história Eu ultimamente Estou vendo Com cada vez Menos paciência A violência Contra a mulher E é claro Que se ela existe Ela vai estar Na literatura também Ok Porém a forma Que você coloca Não precisa ser Exatamente explícita Com a faca Entrando no olho Da pessoa Ali na hora Do jantar Pode ser A literatura Ela mais esconde Do que mostra E ela se torna Até mais Sedutora Mais misteriosa E charmosa Requintada Quando você Não exatamente Mostra ali A cena de terror E sim Sugere Ok O que não ocorreu Aqui foi bem Forte mesmo E se ele queria O coração dela Ele conseguiu Então é isso Gostaram da história Forte Também Eu gostei da forma Gostei da escrita Gostei Porque assim A literatura Não precisa ser um Eu já falei isso Para vocês Ela não é Uma cartilha De bons Bons samaritanos De boas condutas Ela não precisa Ser Um Ai Isso aqui tem que ser Para edificar Ela não precisa ser edificante Não precisa ser um raio de sol Na manhã Se você gosta Apenas de literatura Boazinha Bonitinha Tem que ler Só o Pequeno Príncipe O que a gente está falando Aqui É que Existem formas E formas De você tratar O sádico O cruel E dessa forma Eu achei Passável Gostei do conto Embora tenha O considerado De mau gosto Existe uma dualidade De você Eu sofri Eu acho que o escritor Ele quer causar Algumas sensações No ouvinte No leitor E nesse caso aqui Eu acho que ele conseguiu Causar em mim A sensação Que ele Imaginou Há mais de 100 anos Quando escreveu esse conto Eu falei Eu quero deixar O leitor Mal Com essa história Eu quero causar Terror nele É isso que eu quero Não é prazer É indignação E foi o que ele conseguiu E se ele conseguiu E está muito bem escrito O conto O ápice Tudo Porque todo mundo Está esperando Que na verdade Ela fosse estuprada De acordo com o que Vinha se desenrolando A narrativa Quando ele começa A falar de canibalismo Antropófagos Aí você fala Opa O negócio é muito mais pesado O negócio está indo Do muito pesado Para um muito 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 pesado Então realmente Foi uma situação Desagradável Mas que faz parte Da literatura E que eu Defendo a literatura Assim como Os comediantes Defendem a piada Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau